Música 23 de maio de 2024, edifício Lúcio Costa. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene da entrega de medalha Tiradentes, de autoria do deputado da 12ª Legislatura, Marcos Vinícius, ao homenageado, senhor Ingo Rames. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Gostaria de convidar para compor a mesa de honra Marcos Vinícius, deputado na 12ª Legislatura. Gustavo Tutuca, deputado estadual e secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Alexandre Gurgel, subsecretário de Estado das Cidades, representando o secretário Douglas Ruas. Fred Procópio, vereador do município de Petrópolis. E agora, brilhantando essa mesa, a presença feminina. Rosângela Stump, advogada. E Fernanda Ferreira, jornalista. Ela me deu um corte diferenciado ali no cabelo. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Então, vamos lá. O Filho e Pirancas Marges Plácidas Um povo herói do grado returbante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Vem que eu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o canadá, o sal e o sol Brasil com um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso, céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, o Brasil Música 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 Nesse momento, quero saudar a presença do senhor Luciano Rames, pai do homenageado da senhora Vera Regina, mãe do homenageado Letícia Siqueira Costa, esposa do homenageado Doutor Mauro Peralta, vereador de Petrópolis Domingos Protetor, vereador de Petrópolis Marcelo Chitão, vereador de Petrópolis Convido nesse momento para fazer uma breve saudação Saudação inicial do deputado Sérgio Fernandes Nossa Pulei Bom gente, boa noite Uma alegria enorme estar aqui Saudando as mulheres que compõem essa mesa A mãe e a esposa do homenageado Saúdo a todas as mulheres aqui presentes Saudando meu colega, nobre deputado Marcos Vinícius Que teve essa brilhante iniciativa De homenagear o vereador Ingo Rames Mas aqui abro parênteses para dizer que Essa homenagem é uma homenagem de um amigo É uma homenagem de um ser humano fantástico E que eu tenho um orgulho muito grande De caminhar ao lado dele na vida Por conta de uma amizade de mais de 20 anos E aqui, muito brevemente, eu gostaria de falar Que na vida a gente tem a oportunidade de escrever histórias Na política, muitas das vezes A gente tem ciclos A gente tem trajetórias E esse momento está presidindo a entrega dessa medalha Aprovada aqui nessa casa É oportunidade da nossa vida Da nossa história enquanto pessoas Se juntar à nossa trajetória E os nossos ciclos Com muita responsabilidade enquanto políticos Se a gente for falar para pensar Tudo que nós já fizemos juntos enquanto amigos Acho que esse plenário aqui Ia ficar um tanto quanto assustado E animado Porque aqui, de fato, há uma relação de amizade De muito futebol De muita festa De muita alegria E de muitos amigos Que hoje se encontram aqui presentes Para poder celebrar essa homenagem Mais do que merecida E eu tenho dito em todas as oportunidades Que tenho para falar desse momento Que essa homenagem aqui Mais do que homenagear O político cuidadoso Atencioso Sério Reto e responsável Que não tem dia nem tem hora Para atender Para escutar Que tem uma preocupação ímpar De cuidar de uma cidade Que precisa de pessoas Com essa capacidade de diálogo E esse diálogo Ficou muito claro e transparente Quando ele exerceu O cargo de prefeito interino Da nossa cidade em Petrópolis Onde nós tínhamos um diálogo Com o governo estadual Com o governo federal Um diálogo amplo Com a Câmara de Vereadores Estabelecendo uma relação Num momento difícil De muita democracia Esse é o grande exemplo Não há dúvidas Do legado esportivo Da sua gestão Enquanto presidente da Câmara Das suas ações Enquanto vereador Da nossa cidade Por duas vezes Por dois mandatos A política Muitas das vezes Ela nos prega Algumas peças E da nossa parte Nessa amizade De muito tempo A gente nunca imaginou Estar ocupando Essa cadeira A gente nunca imaginou Estar exercendo As nossas funções E o Ingo decidiu Primeiro do que eu E ele foi me pedir Um apoio E eu me recordo Como se fosse hoje Que eu não pude apoiar Por conta de compromissos Políticos Que eu já tinha E dois anos se passaram E eu fui pedir Apoio ao Ingo Para a minha candidatura E de igual forma Ele não pôde me apoiar Porque já tinha Um compromisso Com o deputado Nescau Que ora o homenageia E nem por isso A nossa relação De amizade Foi abalada E nem por isso Toda a nossa História Foi mudada Ou transformada Ou seguiu outro rumo Porque a amizade E o carinho Que a gente estabelece Está acima De qualquer coisa A política aqui Tratada Por todos Que compõem essa mesa Com muita seriedade É uma política Para a população É a política Para a ponta É a política Para aqueles Que mais precisam Para aquele Que acorda cedo E precisa de uma creche Para aquele Que está desempregado Para aquele Que precisa Ter o seu comércio Salvo Por conta das chuvas Na cidade de Petrópolis E da pandemia Que ainda traz aqui Grandes estragos Para a nossa sociedade A gente precisa De educação Para que a gente Possa transformar A vida dos nossos jovens E valorizando Cada um dos profissionais De educação Que diariamente Estão nas escolas públicas Nas escolas particulares Transmitindo conhecimento Para os nossos alunos A gente precisa De saúde A gente precisa De turismo Principalmente Na cidade de Petrópolis E o deputado Tutuca Secretário de turismo Que compõe essa mesa Tem tido Esse olhar amplo E sensível Para a nossa cidade Então falo aqui Como amigo Do Ingo Rames Que hoje É homenageado E digo que Essa homenagem Essa homenagem Mais do que justa Ingo Mas Nós não estamos Lhe presenteando No dia de hoje Quem recebe O grande presente É cada um de nós Aqui E todos os moradores Da cidade de Petrópolis Que muito em breve Continuará tendo Um representante Do diálogo Da paz Do consenso E da união E de um Petrópolis Que vai olhar para frente E eu não tenho dúvida Que vai crescer Muito obrigado E boa noite Neste momento Será exibido Um vídeo Não Pulei de novo Convido A fazer Uma breve Saudação Fernanda Ferreira Jornalista Tem um papel Aqui De três minutos Boa noite A todos E a todas Saudando O deputado Sérgio Fernandes E Meu amigo E líder Ingo Rames Saúdo toda a mesa Todas as autoridades Presentes Minha Colega De trabalho Minha amiga Rosângela Estunfo também Saúdo todas as mulheres Eu tenho três minutos Para falar Três minutos Para falar do Ingo É um pouco complicado Porque a gente Tem uma história Política Junto Em um momento Fomos opositores Em 2016 Quando eu fui candidata Segunda mulher Mais votada Da cidade Um partido Pesado Que não me levou A vereança E o Ingo Conseguiu assumir A suplência E a gente Se encontrava Pela rua E onde tinha Alguém Que ia votar No Ingo Eu não tinha coragem De pedir voto Para mim E a nossa história Depois Se uniu Novamente Em 2020 Quando o Ingo Veio candidato A vereador E a gente Conseguiu estar Junto Abdiquei Da minha Campanha Para estar Junto De alguém Em quem Eu confiava E ele Conseguiu Chegar lá Sendo um dos Vereadores Mais votados Da nossa cidade E aí Em 2021 Janeiro de 2021 Ele veio Com a história Para a gente Que nós ficaríamos Dois meses Na prefeitura Me convidando Para ser uma mulher Secretária de governo Do município Hoje secretaria de governo Até então Coordenação De articulação institucional E a quebrar barreiras Como nós vemos No Brasil Geralmente as secretarias De governos Elas são chefiadas Por homens E o Ingo Deu a uma mulher Essa oportunidade De fazer E mudar a história Da prefeitura De Petrópolis Em relação Ao atendimento Comunitário Ao atendimento Às pessoas Que estão lá Na ponta Nós estávamos Dioturnamente Nas ruas Num governo interino Que nós não sabíamos Se amanhã Estaríamos lá Mas a todo momento A determinação E a liderança Do Ingo Era Vamos fazer O que nós pudermos De melhor Para esse povo Ainda que termine Tudo amanhã E assim nós conseguimos Reorganizar Dar uma nova cara Para essa secretaria Que eu disse para ele Que eu queria ir para lá Porque eu não ia ter Muito trabalho Ia conseguir ajudar Em algumas coisas Do governo E aí nós trabalhamos Tão junto Com todas as secretarias Carina Bronzo Está ali Que foi secretária Ombreando comigo O Ingo nos liderava Mas o Ingo Trabalhava ombro a ombro Ele ouvia Ele atendia As solicitações Que os secretários Faziam E isso faz Uma diferença Na liderança Ingo Letícia Você como esposa Eu sei que muitas vezes Ele esteve com a gente Com a população E abriu mão da família Mas são muitas famílias Que precisam dele Principalmente nesse momento Que seu coração Continue puro Que a sua verdade Seja sempre absoluta Que você sempre se espelhe Naquilo que mais move O seu coração Que é a dona Vera E seu Luciano Que toda vez Quando nós falamos Na família Às vezes em reunião De equipe É isso que sustenta Ele na política A família que ele tem A base que ele tem O amor que ele tem À família Que faz com que ele Possa cuidar Da família De tantos outros Petropolitanos Ainda como vereador Não é fácil Nós temos quatro vereadores Aqui Sabemos o quanto é difícil Esse dia a dia Não tem dia Não tem hora É sábado É domingo Mas eu digo Trabalhar com o Ingo Sendo mulher É muito fácil Porque ele lidera A gente pelo exemplo Ele cobra da gente Porque tem alguém Lá na ponta Precisando Então Ingo Como sua chefe De gabinete Que estive contigo Na câmara Mas continuo contigo No seu coração Na sua vida política Na sua liderança E eu tenho certeza Que as mulheres As crianças Os adolescentes A causa animal Todas as políticas Que nós precisamos Trabalhar Para aquele que está Lá na ponta Passando fome Passando necessidade Nós vamos estar lá Ombro a ombro Trabalhando Muito mais E por muito tempo Porque papai do céu Te abençoa Sempre Muito obrigada Deputado Sérgio Fernandes Como petropolitana Estou honrada Em estar aqui Vendo um petropolitano Um político Líder novo Fazendo história Na nossa cidade Recebendo essa maior Condecoração Do nosso estado Do Rio de Janeiro Obrigada Parabéns meu amigo Convido a fazer Uma breve saudação Rosângela Stumpf Advogada Boa noite Boa noite A todos e todas Boa noite Aqui aos componentes Da mesa Saudando O deputado Sérgio Fernandes E o E o Homenageado Ingo Ramos Saúdo a todos Aqui da mesa Queria estar dizendo Que a minha história Com o Ingo É bem recente Todos lá Na cidade De Petrópolis Me conhecem Eu já participo Da política Mais ou menos Uns 34 anos Nunca quis ser candidata A nada Já fui presidente De dois grandes partidos Na cidade Um partido Do atual prefeito Eu fiquei 15 anos Na presidência E depois Recentemente Tive a oportunidade De estar convivendo Com o deputado Sérgio Fernandes No PSD E numa composição Política Em 2021 Já em Outubro De 2021 Eu fui Para o governo Do Homenageado Na secretaria De controle Interno Fui ser secretária De controle Interno Que eu já tinha Ocupado essa cadeira Várias vezes Anteriormente E pude começar Uma ali Uma amizade E conhecer A pessoa Do homenageado Que eu Que eu não conhecia Quando ele voltou Para a Câmara Em 2022 Novamente Na presidência Eu fui Para a diretoria De controle Interno Da Câmara Também Assim Tenho que dizer Que foi Uma grandiosidade Muito grande Porque eu era Para ter vindo Para o Rio de Janeiro Trabalhar E eu estava Com um problema De saúde Seríssimo E o Ingo Trocou Com uma outra Pessoa Para eu ficar Lá na Câmara E a partir Dali Nós fizemos Uma amizade Pude ver O Ingo Como pessoa A importância Que ele dá Para o ser humano É um tratamento Diferente De todo mundo Que eu já convivi Na política Sou obrigada A dizer isso Em termos De humanidade Hoje Eu fiquei Perplexa Quando eu cheguei Aqui Porque atualmente Eu não ocupo Cargo E fui chamada Para compor a mesa Eu já tive Outras oportunidades Fernanda também Atualmente Não ocupa cargo Já tivemos A oportunidade De trabalhar Por duas vezes Na prefeitura Como secretárias E nós duas Estarmos Aqui Hoje Essa é a importância Que a gente vê Que a mesa Que dá Às mulheres É que nem eu Estou ocupando Nenhum cargo Atualmente Eu não sou autoridade E a Fernanda Também não Isso me chamou Muita atenção Sabe A importância Que é dada Às mulheres Porque isso é Muito difícil Você olha A bancada Aqui Só tem homem E se fosse Chamar autoridade Aqui Qual mulher Nós precisamos Chamar as mulheres Para política Eu sempre falo isso E isso chama A atenção Da pessoa Do Ingo Da pessoa Do deputado Sérgio Fernandes E de todo mundo Que está aqui De a gente Estar fazendo parte Da mesa Sem ser autoridade Nós sermos Mulheres Estarmos Sendo tratadas De igual Para igual Essa é que é A diferença Por isso Hoje Eu caminho Com o Ingo Sabe É por causa Dessa diferença De tratar A gente Como a gente É Não discriminar Sabe Dar o valor Que a gente Tem É isso que eu queria Estar falando Do homenageado Eu estou me sentindo Muito honrada De estar aqui hoje Que nesses anos Todos de política É a primeira vez Que eu venho E ainda sento Numa mesa Aqui na Lerge Sabe É assim É fantástico Entendeu E sem chegar E falar assim A doutora Rosângela Ela é secretária De Entendeu De não sei o que Ela é secretária Hoje Eu sou Uma advogada Né No No momento E ter tido Essa oportunidade Eu acho que chama A atenção E é o que faz A diferença Do nosso Homenageado De ter escolhido Eu e Fernanda Para estarmos Aqui em cima E isso assim Me engrandece muito E tenho certeza Que engrandeceu A Fernanda E todas nós Mulheres Que estamos aqui Hoje Nesse plenário Eu agradeço muito De coração Foi assim Bacana mesmo Nesse momento Nesse momento Democraticamente Compartilhando A condição Dos trabalhos Eu convido O deputado Da 12ª Legislatura Marcos Vinícius A ocupar o meu lugar E conduzir os trabalhos Boa noite Boa noite a todos Agradecer Deputado Sérgio Fernandes Me deixar matar um pouquinho A saudade Dessa mesa E dessa casa Que eu Junto com o Tutuca Com o apoio do Ingo E de várias pessoas Que compõem Que estão aqui hoje A noite Pude trabalhar Durante 14 anos Em prol da nossa cidade E do estado Do Rio de Janeiro E eu Convido Agora Para fazer uso Da palavra O vereador Fred Procopio Obrigado Presidente da mesa Deputado Marcos Vinícius Aqui eu já Parabenizo Pela Pela indicação E pela aprovação Da matéria Dessa honraria Ao Ingo Cumprimentando O Ingo Nosso homenageado De hoje Cumprimento aqui Os demais Presentes na mesa Meu irmão Tutuca Gorgel Serginho Acabei falando Todo mundo Falei que era A tua pessoa Ia cumprimentar Todo mundo Mas não dá Para Fernanda Minha amiga Rosângela Ingo Primeiro Dizer que é uma honra Muito grande Estar aqui Ocupando a mesa Representando aqui Os vereadores Mauro Peralta Domingos Protetor E Marcelo Chitão Falando pela Câmara de Vereadores E Eu pensei em várias Coisas para falar Eu pensei no Governo Interino Pensei No ano difícil Você vai ter Nós teremos A gente tem Todos os dias A gente se fala Do telefone Toda hora A gente lembra De alguma coisa Quando eu atendo Verdade Quando eu atendo Ele me liga E eu atendo Chitão Aí ele me fala De alguma coisa Difícil que está Passando Da dificuldade Que as nossas Famílias Têm enfrentado E vão enfrentar Da nossa ausência Cotidiana Infelizmente É uma coisa Que a gente não consegue Remediar A gente tenta Mas sempre fracassa Eu vou tentar Eu vou tentar falar Um pouquinho Do que eu vejo De você E do quanto Que eu acho Que essa honraria Faz sentido Está sendo entregue Hoje Como a Rosângela Como a Rosângela falou E a Fernanda Apontuaram O Ingo É amigo Das pessoas A gente Teve momentos Em que a gente Tinha cargo Tinha status Tinha Alguma coisa A dar E ajudar E apoiar E ele Era nosso amigo Teve momentos Em que a gente Venceu E ele estava lá E era nosso amigo Teve momentos Em que a gente Perdeu E ele estava lá E era nosso amigo Teve momentos Em que a gente Achou que estava Sozinho E ele estava lá E foi nosso amigo Isso não podia Ter sido diferente Na gestão Da cidade de Petrópolis Eu ando muito na rua E as pesquisas Coisa que a gente Nunca teve tanto acesso Hoje Acompanhando mais de perto As pesquisas Mostram isso A pessoa se sente O cidadão Petropolitano Se sentiu Contemplado Pelo governo Do Ingo Pela forma Como ele cuidou Das pessoas Pela forma Como ele recebeu As demandas Pela forma Como ele lidou Com os problemas Da cidade E ver O Nescau Que é um amigo Pessoal Olhar Para dentro Do hall De amigos E fazer uma homenagem A gente tem Eu falo isso muito Com o meu time A gente tem mania De querer homenagear Quem está distante De falar Quem está longe E esquecer De fazer o carinho E o reconhecimento Para aquele que está Do nosso lado Então parabéns Nescau Por ter escolhido o Ingo Para essa honraria É muito merecida Pelo ser humano Que é Pelo pai de família Pelo filho Que graças a Deus Só dá orgulho Aos pais Pela referência de político Que é para a nossa cidade Pela trajetória Sui generis Se assim posso dizer Na carreira política Contraria Todas as As tendências E agora está aí Posicionado Numa 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 pré-campanha Que a gente sabe Que é extremamente árduo Mas que a cidade merece E ele está aqui Mais uma vez Sacrificando o tempo dele Com os amigos Sacrificando o tempo dele Com a família Pensando a cidade E se preparando Para fazer o melhor Para o Petrópolis Então Encerro aqui A minha fala Dizendo do carinho Do orgulho Do amor Que eu tenho por você Pela parceria Pela condição política Que a gente tem Pela condição de vida Que graças a Deus Só a gente sabe Tudo que a gente já passou junto Tudo que a gente ainda tem Por passar Conta comigo É um orgulho Estar aqui ocupando a mesa E poder estar do teu lado Recebendo esse prêmio hoje Parabéns Quero convidar O Alexandre Gurgel Subsecretário De Estado De Cidades Representando o secretário Douglas Ruas Mas antes porém Registrar a presença Do secretário-geral Do PRD Do Rio de Janeiro Ex-secretário De governo Chefe de gabinete Da assembleia Nessa casa Rafael Thompson Aqui eu também hoje Posso chamar De amigo Obrigado pela presença Rafael Gostaria de começar Saudando Nosso presidente Deputado Vinícius Cumprimentar Deputado Sérgio Fernandes E em nome dos senhores Cumprimentar Todas as deputadas E deputados Que honram Essa nobre casa Queria Cumprimentar O nosso querido Secretário Tutuca Trazendo aqui Já o abraço Do secretário Deputado Douglas Ruas Para todos Que estão compondo A mesa Assim como Para todos Que estão Na audiência Dizer que Ingo E Vereador Fred Dois amigos E vereadores Que todos os vereadores E vereadoras De Petrópolis Estão muito Homenageados Hoje Mas não só Os que estão Na legislatura Todos que passaram Por lá É uma Imensa recompensa Ter você aqui Hoje recebendo Essa medalha Dizer que você Tem juízo Porque Se metade do mundo É de mulheres A outra Metade Nasceu das mulheres Então Trazer a jornalista Fernanda E a advogada Rosângela Não é mais do que A nossa obrigação Porque a gente tem juízo Mas queria saudar Na audiência Todas as mulheres Na figura Da dona Vera E da Letícia Que vocês todas Se sintam homenageadas E saudar também Na figura Do nosso querido Doutor Luciano Todos os homens Aqui que estão Na casa Thompson Bom te reencontrar E na nova missão E desafio Parabéns Ingo Eu já vou fechando O meu discurso Deixando só um traço Eu acho que cada um Aqui pincelou um pouco Da relação com você Da sua experiência E etc E aí eu queria contar Para vocês A simplicidade Da pessoa do Ingo Quando Prefeito interino Ou quando Vereador presidente Da casa Ou como simplesmente Um amigo Sentado numa mesa Confraternizando Com as famílias Ele nunca perde A característica De perguntar Você tem uma humildade Uma simplicidade No gesto Do que você não sabe E você pergunta Que a gente Que já passou Por algumas décadas Na gestão pública Tem dificuldade De encontrar Então muito parabéns Por você ser tão generoso E ter esse traço De humildade Parabéns A toda casa Convidar agora Meu amigo Secretário de Turismo Deputado estadual E Assim A gente na vida pública Acaba Tendo vários adversários Não O Fred Você falou aqui bem E ela vai deixando Poucos amigos Mas esse é um dos caras Que Se eu tivesse Condição de homenagear Hoje eu homenagearia Com certeza o Tutuca Assim como fiz com o Ingo Secretário Palavra sua Obrigado irmão Muito boa noite A todos e a todas Prazer Estar aqui na nossa casa Na Lerje De volta Saudando aqui Deputado Sérgio Fernandes Que conduziu o trabalho no início Saudar Deputado Marcos Vinícius Nescau Meu amigo Meu irmão Obrigado aí pelas palavras Você sabe que a Recíproca é verdadeira O carinho que a gente tem por você Eu e toda a minha família Saudar aqui o subsecretário Gorgel Representando aqui Nosso deputado e secretário Douglas Ruas Grande amigo Parabenizando pelo trabalho Que vocês têm feito À frente da Secretaria das Cidades Saudar aqui Doutora Rosângela e a Fernanda Aqui Representando Todas as mulheres aqui nessa mesa Família do homenageado também Em nome da Fernanda Da dona da Vera A mãe A Letícia A esposa Saudar todas as mulheres Que acompanham Saudar meu amigo Rafael Thompson Aqui também Prazer em te rever aqui nessa casa Saudar meu amigo Meu irmão Em nome de todos os vereadores Aqui dessa casa Meu amigo Fred Procopio Grande parceiro de jornada E por último Aqui saudar O agraciado dessa noite Meu amigo Meu irmão também Ingo Rames Que hoje recebe Essa justa homenagem Dessa casa Que eu tenho orgulho De servir já também Pelo quarto mandato E não tenho dúvida Nenhuma que essa é uma das Homenagens mais justas Que essa casa Está entregando Durante todos esses anos Que eu tive aqui Que eu tenho estado aqui Como deputado estadual E pra exemplificar isso Eu quero recordar Ingo O tempo duro Que nós passamos juntos Quando você teve A missão Colocada De assumir a prefeitura De Petrópolis Naquele momento Da interinidade Mas poucas pessoas Se lembram Talvez do momento Que a gente passava A gente vivia O ápice da pandemia De covid A cidade Sofria muito Como toda A humanidade E sem dúvida Nenhuma Eu fui colocado Na missão Pelo governador Cláudio Castro De tocar a pauta Do turismo No meio Da pandemia E era uma missão Difícil Porque sem dúvida Nenhuma O setor do turismo Do lazer Do entretenimento Foi o que mais sofreu Durante esse período Porque não podia ter fluxo De pessoas Não podia ter realização De eventos E o testemunho Que eu trago aqui Como já foi dito Por vários Dos seus amigos Aqui que deram O seu depoimento É um testemunho Da sua condução Da simplicidade Da humildade De poder Ouvir o setor E dialogar Com todos os setores Da economia Fred foi testemunha Próxima De todo esse trabalho E com o seu jeito Sabendo conversar Com o setor de turismo Mas também com toda A área de saúde Você deu muita atenção Que era a prioridade Naquele momento A gente conseguiu Vencer aquela batalha A gente conseguiu Enfrentar diversos Momentos de desastre Lá também na cidade Por conta das chuvas E a cada momento Que eu ia na cidade A gente podia presenciar Sua dedicação Seu empenho Sua simplicidade E sua capacidade De estar juntando as pontas E entregar a população Que é o que no fundo Nos move a todos Quanto políticos Que é dar a melhor condição Para a população Do nosso estado E das nossas cidades Então eu vim aqui Para dar esse depoimento Dizer da minha felicidade De estar vendo você Receber essa honraria Trago também Aqui o abraço De todos os seus amigos E correligionários Progressistas Pode ter certeza Que junto com O nosso presidente Doutor Luizinho Que trago aqui O abraço dele Vamos estar ao seu lado Nessa grande missão E eu tenho certeza Que a cidade de Petrópolis Em breve Terá um gestor À frente A altura da cidade Que vai poder entregar Muito mais E recuperar A autoestima E o desenvolvimento Que aquela cidade precisa Ingo, parabéns Conte conosco E parabéns A todos Ao Serginho Unescal Pela solenidade Pela propositura Boa noite a todos Eu vou devolver A presidência dos trabalhos Ao deputado Sérgio Fernandes E vou fazer uso Da palavra por três minutos Mas para matar Um pouquinho da saudade Eu vou usar a tribuna Boa noite Boa noite a todos Quero saudar O presidente da sessão Deputado Sérgio Fernandes Meu amigo homenageado Ingo Rames A quem eu tenho Uma dificuldade enorme De chamar de vereador Eu não sei se eu estou Profetizando o futuro Ou se Não estou lembrando Do passado Mas meu amigo Ingo Rames Saudar Fernanda Fred Procópio Deputado Gustavo Tutuca Rosângela E o nosso representante Do secretário Douglas Juiz Alexandre Gorgel Se eu ficar falando Aqui o nome de todo mundo Eu vou ter que citar Mais de 50 pessoas Rosângela Rosângela E eu Aprovei essa medalha Gente No dia 24 Do 11 de 22 Já era o final Do meu mandato Do meu último mandato Aqui na Assembleia Uma medalha Como sempre Aprovada por unanimidade Por todos os que votam A favor de medalha Tiradentes Alguns não votam A gente já sabe Que é uma casa Que representa Uma casa plural Que representa O estado do Rio de Janeiro Mas diferente do Serginho Que é deputado Secretário Secretário Deputado A gente Imaginou estar aqui A gente Pensou Eu e o Ingo Pensamos estar aqui Eu pude Letícia Dona Vera Apareceu o Luciano Participar junto Com o Ingo Rames Desse sonho De ser vereador A gente começou Isso juntos Eu estava deputado Na época E o Ingo Queria representar A classe Da educação Dos educadores Dos professores De educação física E assim Ele sonhou E hoje Nós estamos aqui E aí Seu Luciano E o Ingo Tem que ter muito orgulho Do pai que tem O Serginho Falou sobre Jogar futebol Que a gente jogou Muito futebol Junto E a habilidade Que o Ingo Demonstrou No pouco tempo De mandato Como suplente O credenciou A ser prefeito Interino De uma cidade Se despindo De toda a vaidade Que aqui Foi dita Por todos vocês O Ingo Ficou Um ano À frente Da prefeitura Pôde se projetar A tutuca Como uma liderança Que hoje Trouxe a Rosângela A Fernanda Traz o Fred Traz o Mauro Peralto O Chitão Traz a Câmara De vereadores Do lado dele Num momento De muita dificuldade Para a cidade Faz a cidade Voltar Vai fazer a cidade Voltar a dialogar Com todos os setores E isso Me deixa Com muito Orgulho E com a certeza De naquele dia 24 do 11 Que a gente Aprovou essa medalha Eu não estava Homenageando Apenas O meu amigo Eu estava entregando A maior comenda Do estado Do Rio de Janeiro Para um cara Que mais E provou Que merece Ser homenageado A gente Faz isso Para quem E aí você está certo Fred Homenagear Quem está perto Mas é muito bom Homenagear Quem está perto E quem tem competência Homenagear Quem está perto E que trabalhou Para isso Homenagear Quem está perto Aí eu espelho Um pouco E quem foi Desacreditado Na primeira eleição Assumiu como suplente Eu assumi como suplente Eu estou falando Isso porque eu sei Eu assumi Como suplente O Serginho Sabe o que nós Estamos passando E nós temos Que provar Mais Todo dia Que merecemos Continuar no mandato E que merecemos Depois Ser reconduzido A esse mandato Então Letícia Eu sei Nós Sabemos A dificuldade Que é Para uma mãe de família Para a mulher do político Ainda mais Em pré-campanha E a campanha Não acabou De 22 Não acabou De 20 Ele entrou De 22 Agora é de 24 Daqui a pouco Vai ser de 26 Mas aí já Com um pouco Mais de fogo A gente sabe O que você E o Ian passa Então Parabéns a você A sua mãe Ingo Porque De verdade E você falou bem Rosângela Sem vocês Mulheres Nós Não somos Absolutamente Nada Eu quero E não posso Deixar de saudar Meu telefone Está ali cheio De mensagem A todos os candidatos Do meu partido Afinal de contas É um ano Pré-eleitoral Estão todos Aqui hoje Prestigiando O Ian A gente Mais uma vez Nós começamos Mais uma batalha Desacreditados Nós começamos Lá atrás Eu me lembro Que Em um dado momento A gente só tinha De verdade Eu O Ingo O PRD Depois as pessoas Vão se aproximando E a gente consegue Eu e o Ingo Passar tanto Da questão política Que eu acho Que se tinha alguém Depois da Letícia Para ter ciúme Do pré-candidato Ingo Aqui nessa casa Hoje Sou eu É verdade Depois da Letícia E da mãe dele Quem podia ter ciúme Do pré-candidato Verdade É mentira Sérgio A gente trabalhou Hoje Construiu uma candidatura O Ingo Está no PP Junto com o Tutuca E com o Luizinho Nós conseguimos juntos Entender Que o jogo político É menor Do que o interesse Da cidade de Petrópolis E é menor Do que a nossa amizade Petrópolis Está acima Do jogo político Que é feito E é isso Que vai fazer Ingo Fred Peralta Chitão Todos os pré-candidatos Do meu partido Que está aqui Wesley Antônio César Está ali a Júlia Deixa eu ver Levanta Leonara está ali Quem mais está aí gente Levanta a mão aí Naíla está ali Todos os pré-candidatos O que vai fazer Nós Lograrmos êxito No que nós Tanto queremos Para a nossa cidade É entender Que Petrópolis Está acima De sigla política De briga política E Dos nossos interesses E foi isso Que trouxe você Até aqui Ingo Agregou todo mundo Porque soube colocar O seu coração De Petropolitano Acima Dos seus Interesses E dos interesses Partidários Parabéns a você Você merece Essa homenagem É justa Pelo seu governo interino Mas é muito mais justa Pelo ser humano Que você continuou Depois de ser vereador E ter sido prefeito Da nossa cidade Parabéns Ingo Rames Você merece Muito obrigado Serginho Pelo carinho E uma boa noite A todos Devolvendo aqui As condições de trabalho O presidente Deputado da 12ª Legislatura Marcos Vinícius Nesse momento Será exibido um vídeo Da brilhante trajetória Do homenageado de hoje Sou Ingo Nascido e criado aqui em Petrópolis Filho da Vera do Luciano Toda vez que eu venho aqui Eu chego Arrepiado de saudade Porque faz parte De toda a minha vida Na minha época Era o saudoso Epa Minha mãe trabalhava na escola Fui bolsista A vida inteira Também sempre fui muito ligado Na igreja católica Então aqui tem Tem muita história Realmente Joguei aqui Categorias de base Futebol de campo Futsal Então a gente treinava aqui Ia na padaria Comia Voltava pra treinar Futsal à noite Só Por recordações E tive o sonho De fazer educação física Pra trabalhar com futebol Fiz na universidade Gamba Filho no Rio Mas eu subi E descia todos os dias Então Nunca morei fora de Petrópolis Sempre morei aqui Estagiei no Vasco da Gama Estagiei muito nessa área Do esporte Na área do futebol Eu tenho duas irmãs Lindas A Ingrid e a Karen É um profissional Referência na cidade E eu tenho um orgulho Muito grande Comecei a estagiar com o Murilo Em 97 Academia Herólica E foi a primeira Primeira carteira assinada Que eu tive Foi lá Estagiário mesmo Entrou como estagiário Foi a professora E chegou a coordenação Só saiu daqui Pra abrir a tua academia Nesse meio do caminho Eu montei Outras academias próprias Também Aqui na Liga Petrobolitana Entidade centenária do município Eu tive orgulho De ser Presidente Vice Ajudei muita entidade A resgatar a credibilidade Aqui no nosso município Muita história Muitas reuniões Muitas coisas boas Pro espor da cidade também Muito orgulho De ter vivenciado isso tudo aqui Ali que me deu o tino Da gestão Naturalmente depois De fazer um curso Na FGV De gestão empresarial Pra melhorar A minha formação acadêmica Eu só tinha formação Em educação física E a questão da gestão Já cada vez mais Evidente na minha carreira Em 2016 Fui o 21º mais votado Da cidade Votação bem bacana Pra primeira vez Foi legal Mas não conseguimos A vitória Mas em janeiro de 2017 Fui convidado Para ser secretário de esporte Onde a gente pôde implementar Muita coisa No esporte da cidade A gente abrangiu Todas as áreas do esporte Tanto da atividade De alto rendimento Aplando os clubes profissionais Também a área estudantil A área comunitária E a área do esporte Do paraolímpico Enfim Do esporte Para as pessoas Com deficiência Início de 2019 Eu acabei Tendo a oportunidade De ser vereador suplente E no final do ano Como falei Fui eleito presidente E fomos eleitos Novamente presidente da Câmara 1º de janeiro de 2021 E saímos aqui da Câmara E fomos direto Pra Coelho Pra prefeitura Pra assumir A gente conseguiu Fazer com que a cidade Voltasse a crescer Enquanto Vereador A gente tem a possibilidade De fazer Várias leis Aqui no município Vou destacar aqui A lei do Ficha Limpa Temos a lei Do Agita Petrópolis É um programa De atividade física Gratuita Em várias comunidades Da cidade Temos a lei também Do aprendiz O objetivo dela É visar o primeiro emprego Do jovem Dando oportunidade Para esse jovem Ingressar no mercado De trabalho A gente transformou Na forma de lei Pra que a gente possa Ter a garantia Que esse programa Vai continuar Dependendo do prefeito Esse programa Estará sempre Vigente aqui na cidade O melhor Projeto social Que existe É o emprego Essa é a minha visão A gente vai trabalhar Muito pra que isso aconteça Petrópolis Precisa De cada vez mais União Diálogo Relacionamento A cidade É nossa Petrópolis Pode e merece Muito mais Nossa história E nossa trajetória Com a palavra Comendador Não? Pulei Tá vendo? Quase um ano Você também pulou Falta de ritmo Já já eu entro Já já eu entro É chegado o momento Solene da entrega Da medalha Tiradentes Maior honraria Oferecida por essa Casa Legislativa E o nosso agraciado É o senhor Ingo Rames O reconhecimento Do parlamento Fluminense Ao trabalho desenvolvido Em prol do nosso Estado É o senhor Ingo Rames Por favor Vamos juntos Aplausos 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 Com a palavra, o comendador, senhor Ingo Ramos. Boa noite a todos, a todos os presentes aqui nessa cerimônia de hoje. Eu vou avisando logo no início, doutor Peralta, o choro é livre, o choro é certo, isso aí não tem jeito. O Fernando já me arrebentou na abertura ali, então não vai ter jeito. Mas vou aqui fazer as burocracias necessárias, então eu queria agradecer ao deputado Sérgio Fernandes por ter puxado essa homenagem de hoje, por ter colocado ela em pauta para que a gente pudesse aqui hoje recebendo essa belíssima homenagem. Muito obrigado, meu amigo Sérgio Fernandes. Como ele disse ali, temos uma história de amizade de muitos anos, Tumadubiri, Réveillon Arraial da Ajuda, enfim, muita bagunça também. E hoje, por acaso, estamos aqui na política, mas viemos muita coisa bacana fora da política também. O deputado Marcos Vinícius, chamo de famoso 09, eu não consigo chamar de Marcos Vinícius, é 09 sempre. Para quem não sabe, eu fui professor dele durante sete anos, dentro da casa dele, dava aula de personal para ele, dentro da casa dele, então daí a nossa amizade, a nossa história. Então, também, Tom, começou muito antes da política em si, lá em 2015, quando eu comecei a imaginar a política, falei, tem que ser no PTB, e aí daí nós iniciamos a trajetória, como ele mesmo disse. Pouco acreditado, mas o Papai do Céu deu um caminho diferente em estar aqui hoje, e obrigado pela parceria de sempre. Deputado Tutuca, hoje secretário de Turismo do Estado, grande amigo, parceiro da cidade de Petrópolis. Para quem não sabe, gente, se o Natal Imperial em 2021 saiu, o Tutuca é um ator importantíssimo nessa parceria com a Claro, pôde levar recursos para a nossa cidade e pôde retomar o Natal daquela forma maravilhosa que nós fizemos em 2021, 2022. Então, Tutuca, obrigado aqui em nome do povo de Petrópolis, não podia deixar de falar isso aqui na presença de todos. Alexandre Gurgel, também amigo um pouco mais recente, também da política, mas também já abriu as portas da sua casa, já estivemos juntos, oportunidades também de família, então muito obrigado pela parceria e pelo carinho que você sempre me tratou, e espero que essa amizade possa perdurar por muito tempo. meu amigo, meu irmão Fred Procopio, meu vereador, meu parceiro de Câmara, meu parceiro de legislatura, parceiro de governo interino, comentando o Fred, comento também que meus parceiros, doutor Mauro Peralta, vereador doutor Mauro Peralta, meu amigo, meu irmão, vereador Domingos também, que é um grande parceiro, um grande cara que eu carrego no peito lá. E o Marcelo Rames, não é isso? Marcelo Chitão, chama de Marcelo Rames, porque é Marcelo Ramos, então eu falo que é Marcelo Rames, porque faz parte da família aí. E não menos importante, as duas mulheres aqui da mesa, minha amiga Fernanda Ferreira, minha amiga de Coab, a da Coronavega, foram os adversários na política, parceiros na política e amigos de uma vida. Então, obrigado pela parceria de sempre, beijo no Fausto, no Vavá e todo mundo que, na sua sogra também, que é uma grande fã e grande amiga minha. E minha amiga Rosângela também, mais recente, como a mesma mencionou, 2021, para quem não sabe, conhecer a Rosângela no confronto, no debate, e eu falei, pô, ela é ótima no debate, mas vamos levar com jeitinho, a gente vai levando ela, vai conversando, vai enrolando, e ela foi se acalmando, e hoje é minha parceira, minha amiga e minha assessora jurídica, enfim, faz parte do nosso time aí, da nossa trajetória para os próximos anos aí, se Deus quiser. Acho que na mesa foi todo mundo, né? Minha família, obviamente, meu pai e minha mãe estão aqui hoje. Vamos lá. Letícia também, obrigado. Ianzinho, que está em casa lá, não pôde vir. Minhas irmãs também estão trabalhando, porque alguém tem que trabalhar, porque não puderam vir, mas eu sei que elas estão aqui de coração. Vou comentar o meu amigo Thompson também, que está aqui hoje, um cara que recebeu aqui na LER, junto com o Serginho, era diretor da presidência, se não me engano, foi super humilde, super parceiro, me recebeu lá. Irmão, sucesso na trajetória, no seu objetivo desse ano, sei que vai dar certo, conta com a gente lá. Eu acho que eu já fiz aqui a leitura geral, agora meus amigos, minhas amigas presentes aqui hoje, todos vocês são parte da minha vida, parte da minha trajetória. Eu juro que eu tento, eu juro. É difícil. Não dá não, dá para não chorar. Mas enfim, são vocês que me colocam aqui, vocês que me aturam. E vocês que... que acreditam também na força do nosso time, na força do que a gente pode evoluir para a nossa cidade de Petrópolis. Então, ninguém faz nada sozinho, falo isso sempre. Então, tem uns que chegaram agora, tem outros que estão comigo desde 2016, tem uns que são amigos de vida, tem outros que são amigos da política, enfim. Mas todos aqui, sem exceção, são pessoas que eu tenho como amigos, como parceiros de uma tarefa árdua, difícil, dura, mas, acima de tudo, satisfatória. Quando a gente vê as coisas acontecendo lá na ponta, a gente sabe que isso é muito gratificante. Então, tem aqui assessores e vereadores amigos, a gente tem amigos recentes, amigas recentes, mas, acima de tudo, a gente tem aqui o time do bem, que eu sempre falo, que a gente é incapaz de fazer maldade com alguém. A gente quer sempre olhar para frente e propor o que a gente acha que é melhor, deixar o que é de ruim ir para trás. Estava pensando o que eu ia falar ali, o que eu falo e tal, fiquei pensando, falei, cara... Obrigadão. Valeu. Falta só a minha hora, peguei o tempo de todo mundo aí. Rapidinho. Estava pensando ali, sério, o que eu ia falar, falei, cara, eu sou muito abençoado mesmo. Minha trajetória política, por si só, já diz o quanto eu sou abençoado, abençoado, porque não é possível que, sozinho, o Papai do Céu está olhando lá e está me conduzindo, porque... Candidato de 2016, perdi a eleição. Fui secretário de Esporte durante dois anos, entrei como vereador suplente, dia 22 de janeiro de 2019, dia do aniversário do meu filho. Fiquei suplente, fui eleito presidente da Câmara, mesmo de ser um suplente, acho que é o único do Brasil, do Rio eu já tenho certeza que é o único, mas deve ser o único do Brasil. Fomos eleitos vereadores, quis para o Pai do Céu que nós fôssemos prefeito terino durante, como a Fernanda falou, seriam dois, três meses só, todo mundo me enrolou também. Foram 11 meses e 17 dias da cidade, conduzindo, com uma equipe bacana, com pessoas junto conosco, a cidade duvidando muito no início e parabenizando muito no final. Então realmente foi... Até maio, gente, eu só apanhava na rede social. Vocês não lembram, mas eu só apanhava na rede social. Era desesperador. Mas falei, cara, vai dar certo, vamos seguir, Tuduco, vamos seguir o que a gente acha que é certo, vamos caminhando, e as coisas foram avançando com o vídeo que a gente estava fazendo o melhor que a gente podia. E lógico que com toda a minha equipe de trabalho, todo mundo que estava na feitura, os servidores de carreira também, começaram a acreditar e foram entendendo um pouquinho o que era possível e a gente foi vencendo as etapas necessárias. Retornei para a Câmara enquanto presidente, também contemplado lá pelos meus pais, meus parceiros, meus vereadores, construí no mandato. Obviamente depois saí, porque eu não podia mais ser candidato e hoje estou enquanto vereador. Então, até 31 de dezembro de 2024, estarei na Câmara enquanto vereador, com certeza. E essa trajetória de 2021 acabou me colocando aí como um possível pré-candidato nesse ano de 2024. Relutei muito em entender se era o momento, se não era, por que sim, por que não. Abri mão de um mandato de vereador hoje consolidado, com um trabalho bacana, para arriscar com algo maior que a gente corre um risco. Mas eu entendi que não era só o Inho que estava querendo, tinha muita gente querendo, muita gente pedindo, nos procurando. Falei, cara, por que não? Vamos tentar esse desafio, a gente tem um time preparado para isso, tem pessoas que acreditam na gente, então a gente precisa realmente avançar e se colocar à disposição como opção do povo de Petrópolis. Daí eu me coloquei como pré-candidato vereador nesse ano, obviamente com apoio, com carinho, com o empenho de todos vocês. E é um desafio enorme, todo mundo sabe o quanto é difícil a gente estar na vida pública, abrir mão de família, de amigos, a gente abre mão de muita coisa, de ir ao Maracanã a ficar com meu filho de bobeira, enfim, com várias coisas que a gente se priva em função da política, mas eu sei que é um projeto, muito maior, como eu falei aqui no início. O Papai do Céu está nos guiando aí, eu tenho certeza que ele tem o melhor para a nossa vida, o melhor para a nossa história. E eu queria agradecer não só o deputado Márcio Vinícius que propôs, mas todos os deputados que aprovaram a medalha. Eu fui pesquisar um pouquinho junto com o Léo, lá do gabinete. Pouquíssimos petapolitanos receberam essa medalha hoje, então é um orgulho enorme estar aqui hoje, de coração, tendo a que ser um dos poucos petapolitanos sendo honrado com essa medalha. Então, realmente, significa muito para mim, é muito gratificante e me deixa feliz, de verdade, estar aqui hoje recebendo. Também nunca tive a oportunidade de estar aqui no Púlpio da Alerja, primeira vez também. Então, também, mesmo na presença da Câmara, nunca tive a oportunidade de estar aqui na mesa da Alerja, primeira vez hoje, então, é mais um momento histórico na minha carreira, na minha vida pessoal. Obrigado mesmo, de coração. Para finalizar, tento ser breve sempre, porque quem não tem o dom da palavra tem que falar pouco para errar pouco, não é isso? Eu já aprendi também. Mas a gente está aqui para agradecer a todos vocês, sem exceção, que estão aqui hoje, um pouco mais seguros agora, sem chorar tanto, agradecer a cada roxinho que está aqui, todo mundo que está lá de Petrópolis, três da tarde, para estar aqui, até agora, com fome, esperando, vai ter um coquetelzinho depois aí que os deputados propuseram para a gente, mas agradecer de coração todo mundo que está aqui, não vou se dar nome de um ou outro, vou acabar esquecendo alguém e pode dar ciúme, a gente sabe que na política tem muito ciúme também, então a gente tem muitos pré-candidatos aqui a vereadores, temos muitas pré-candidatas a vereadores também, temos diversas pessoas aqui que acreditam no nosso trabalho, tem aqui possíveis pessoas que estarão conosco no futuro próximo que se Papai do Céu quiser e eu quero realmente pedir que o Papai do Céu possa nos abençoar sempre, possa estar nos guiando sempre, vocês possam nos colocar em oração todos os dias, que é importante, cada um na sua religião, óbvio, mas que possam estar rezando por todos nós lá para que a gente tenha aí sucesso na caminhada, isso que eu peço, saúde, que eu falo sempre, porque o que eu prometo é trabalho, dedicação e empenho, isso eu posso prometer, o restante, as coisas vêm, as coisas acontecem e a gente vai conseguir entregar o que o povo merece, o que a cidade merece. então, no mais, mais uma vez, boa noite a todos, muito obrigado, desculpe aqui a emoção, mas de fato é algo que faz parte da minha vida, todo mundo sabe quando eu discurso, 98% das vezes eu choro, com família, então esquece, chance nenhuma de eu não chorar. Então, eu quero aqui agradecer de coração a presença de todos vocês, que se dedicaram a estar aqui hoje, estava preocupado, Pô, Sérgio, que lá é grande, é só a minha medalha, vai ficar vazio, vai ficar feio pra caramba, não, vamos botar um ônibus, vamos botar uma vano, foi, Fio, tinha um ônibus, tinha um monte de carro, enfim, está aí muita gente aqui hoje prestigiando, então é um estilo de muito orgulho para a gente, ver que tem muita gente que gosta, que confia, que acredita, então espero retribuir um pouquinho desse carinho para vocês. Grande abraço, boa noite. Boa noite. Eu vou passar a condução dos trabalhos para finalizar para o deputado Sérgio Fernandes, mas, domingos, eu não reconheci você sem chapéu, cara, me desculpa, e não fui só eu não, não foi, eu quero quebrar o protocolo de desculpas, sem chapéu não dá, domingo, bota o chapéu, mesmo dentro da assembleia a gente perdoa que você vai usar o chapéu, Sérgio Fernandes é um cara, o Tuca progressista, todo mundo aqui vai entender, não tira o chapéu, domingo, por favor. Sérgio, obrigado pelo carinho, por participar, vai, quero quebrar mais o protocolo aqui uma vez, você já... Oi, já aprendi, já aprendi rápido, já aprendi rápido, não é isso? Eu só, rapidinho, acabei esquecendo aí com as formalidades, da emoção aqui, agradecer ao nosso presidente do Progressistas, doutor Luizinho, que mandou mensagem aqui, não estou deixando aqui hoje, na Brasília ainda, retornando, e ontem à noite também fazendo depoimento aqui, o governador Cláudio Castro me ligou, até contei para minha mãe vindo para cá, ontem à noite ele me ligou, dando os parabéns e dizendo que não poderia estar aqui hoje, por causa das tarefas do dia a dia, mas fiquei muito feliz também com a ligação dele, com o carinho e dessa atenção dele conosco, e vou dar um exemplo para vocês, onde que começou uma amizade com o governador Cláudio Castro, quase ninguém sabe disso, no dia 2 de janeiro de 2021, 11 horas da noite, caiu uma barreirinha na Barão do Rio Branco, aí ligaram, barreirinha pequenininha na Barão do Rio Branco, meia pista, não tinha ninguém nomeado a feitura ainda, dia 1º de janeiro, sexta-feira, dia 2 de sábado, dia 3 de domingo, dia 4 de segunda-feira, só ia nominar segunda-feira, tinha ninguém nomeado, só hoje de carreira, conseguimos resolver rapidamente, 11 e pouco da noite, ele disse isso aqui, não deixa eu mentir, estava com o meu telefone, a gente, não é possível, vocês estão te ligando nessa hora, eu falei, amor, tem jeito, vamos embora, olhei o telefone, governador Cláudio Castro, falei, caramba, essa hora, o que aconteceu? Eu atendi, ele, não prefeito, soube aqui, caiu uma barreira na avenida, não, na estrada do meu indústria, está precisando de alguma ajuda, quer que suba o maquinário, eu falei, graças a Deus, foi só uma barreira que vinha na Barreira do Rio Branco, que faz parte da União Indústria, que vinha a minha pista, tudo resolvido, te agradeço o carinho com a cidade, mostra tudo em ordem aqui, então, isso mostrou um pouquinho da dedicação dele, do carinho dele com a cidade de Petrópolis, então, só queria dar esse depoimento aqui, e ontem também, com muito carinho, muita humildade, me ligou à noite, desejando sucesso hoje aqui, então, queria dar esse recado, agradecer esse carinho do governador com a nossa pessoa, obrigado, presidente. Eu quero agradecer aqui, gente, antes de passar, a todos os funcionários da casa, eu estou fora dessa casa tem um ano, e o carinho que eu sou tratado todo dia que eu venho aqui é um negócio de impressionar, agradecer, vocês estão aqui até essa hora, de verdade, o carinho que os funcionários da Assembleia me tratam, é um negócio de emocionar, e não dá para deixar de agradecer o presidente Rodrigo Bacelar também, que é um cara fora de série. deputado Sérgio Fernandes. Dando rapidamente continuidade aos agradecimentos, queria agradecer a todo o meu time do gabinete, TV Alerj, cerimonial dessa casa, todo o time do gabinete, do comendador Ingo Rames, e até falar um palavrão aqui, mas caramba, hein? Mas agradecer, essa cerimônia aqui foi elaborada em tempo recorde, foi muito rápido, mas antes de fazer a finalização, queria pedir para que essa mesa ficasse de pé, todos os presentes ficassem de pé, acho que a cerimônia hoje foi uma cerimônia emocionante, onde a gente pôde perceber o amigo, a pessoa e a figura pública, que é esse camarada chamado Ingo Rames, que tem uma longa caminhada nesse ano de 2024. E o time dele, aqueles que apoiam, aqueles que gostam, aqueles que admiram, a sua família, e lá atrás, quando você iniciou a sua trajetória política, você denominou como o time do bem. E aí, sempre que a gente está falando com você no WhatsApp, o coraçãozinho é verdinho. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar também, eu gosto de fazer um pedido para vocês. E eu acho que a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande, porque um ano de prefeito interino que o Ingo teve na nossa cidade, ele teve a capacidade, através do trabalho e do diálogo, de semear, e cada um de nós aqui presentes, e outros tantos que não puderam vir, um coração verde de esperança. e eu queria fazer esse pedido aqui, já encerrando a minha fala e a sessão, que a gente tivesse esse compromisso, que nessa trajetória, o nosso coração que pulsa todos os dias, ele possa pulsar verdinho, cheio de esperança. Ingo, porque é isso que aquela turma lá de cima quer. Um ano, você conseguiu semear o que muitos em 20 não conseguiu. Então, a responsabilidade é grande. Não é só essa mesa que está com você, são as pessoas que estão aqui presentes, os familiares, os amigos e todos os conhecidos que a gente vai estar caminhando em cada cantinho da cidade, plantando essa semente de esperança do coração verde de uma cidade melhor. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar nosso respeito e admiração ao homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer os profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse e aproveito para convidá-los para o coquetel que será servido na galeria. Tenham todos uma boa noite e está encerrada a presente sessão. Obrigado.